Música Categoria Marcial de Pirajá, sigla Maspichou, categoria Marcial G2, município Salvador, fundada em 22 de junho de 2011, presidente Emerson Brito, regente Emerson Brito e Júlio David, dirigentes Emerson, Marcos, Júlio, Emerson Carvalho, Jonathan Santos, Maurício Santos, Wellison, Yuri, Jackson e Alexandre, orientador de linha de frente, Juscelino Pereira, porta cartel, Jonathan e Kelvin, coreógrafo, Wellison Santos, Mó, Maurício Santos, baliza feminina, Pamela, baliza masculino, Naldo, repertório variado, Agradecimentos a Deus aos nossos alunos, a nossa diretora Lourdes de Paula, a Bahia Fonfarras e Fardamentos, aos nossos amigos e parceiros, professor Raimundinho, João Carlos Bacelar e vereador Sabá e Augusto Reis. Maspichou em julgamento! E aí, não vem a gente paludinha, você sabe? O que é isso? Aqui! É o que é isso? E aí, não vem? Abertura 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.